Queremos nossa ponte, eu, Lindo Badó que chegou, seu problema acabou Estou aqui, em Jaboatão, aqui ó, é a rua Carmen Chaves Aqui é a rua Carmen Chaves Então tá bom Tem que passar por essa ponte, pra chegar na rua Praia do Nordeste Essa ponte está correndo o risco de vir abaixo, de alguém se acidentar Por baixo tá cheio de rachadura, não tem mais proteção Há mais de 30 anos, ninguém veio resolver nada E o povo quer o que? Queremos nossa ponte, queremos nossa ponte, queremos nossa ponte Roda a vinheta, que tá começando, ninguém merece Eu quero que você bote tudo pra fora, como é que você se sente morando A ponte não, fa, que essa ponte aqui há mais de 30 anos que tá desse jeito Não tem prefeito que vem aqui e vai olhar isso aqui pra gente Cadê o prefeito, cadê aquele que passa por aqui pra ver como é que tá? Não é, não é, que coisa? Tá caindo, não tá rachando aqui o buraco, como é que tá o buraco, como é que tá aqui? Mostra lá o buraco, filma o buraco Ali do outro lado, por baixo da ponte, tá tudo caindo aqui Com medo de acidentar qualquer ser humano que passa por aqui Então a gente tá reivindicando, queremos nossa ponte Se ninguém vir fazer nada, essa ponte vai cair, já caiu o jeito aqui desse rio Isso é uma tragédia anunciada, aqui passa ônibus escolar Aqui passa caminhões com muito peso Isso aqui não tem dia nem hora pra cair Cadê a verba? É verdade Tem labirintite? Tenho não Ai, Jesus! O que você vai dar pra caramba da Ponte? Vai se acertar Ai, Jesus! Prodeza gente a ponte! Bota o dinheiro pra fora! Cashback... Eu sou o Rogo, meu filho da vila e t envy no ribeca rua Então você agora vai botar pra fora! o que a gente queremos é que essa ponte seja feita a rua também viu que eu beba já ia caindo aqui como é que é não tem corrimão não tem nada os direitos da gente não tem nada misericórdia eu quero um socorro que a gente é rua eu estou pedindo socorro 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 o cara tem uma rua para fazer essa coisa aqui o cara tem que ter muita consciência senão o cara cai de cabeça para baixo ai meu deus tá vendo minha gente atrapalhando até as cachaça do povo misericórdia viu meu filho peraí peraí tô aqui tô sentindo tô descendo tô descendo sério olha aqui tô aqui embaixo da ponte vocês estão vendo minha gente como é que tá essa ponte oi 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 ferro tudo exposto olha como tá olha a situação olha a situação da ponte olha olha a rachadura olha a rachadura eu tô aqui ó tô aqui ó tô aqui embaixo da ponte ó embaixo da ponte ó como a ponte tá ó como a ponte tá minha gente nunca vieram fazer manutenção aqui nessa ponte deixa eu ir para o outro canto aqui eita meu deus como é que eu volto jesus acho que a situação é séria gente tem muita rachadura aqui na ponte viu aqui tá pior e agora como é que eu volto esse é o escoleto jescago dois não cando é um raiva deturir na carreira que os jovens Caio cavalo, caio a pessoa Por você ver que é um cachaceiro aqui embaixo Olha o sábado, só uma miel Não, desfaça De vez deles virem ajeitar a ponte Eles fazem um paliativo Pra prejudicar a população Coloca gelo baiano Aí o povo não pode passar mais com o carro E agora que tá estiado é bom Mas na época de chuva é bem pior Porque tem uma parte que não é calçada Mas pra lá, aí prejudica bastante O povo vai botar lixo aí Vai, vai, vai Meu óculos, meu óculos Meu óculos voou O povo perdendo suas casas Aqui tá tudo dando cheia E agora? O que o prefeito vai fazer pela gente? O povo tá revoltado O povo não aguenta mais Vamos botar o óculos nela O óculos que voou E então, prefeito Para, para, para Para, para Um, dois, três e... Ó a dancinha do descaso É a dancinha do descaso Uau Ni do Badoque Vai Ni do Badoque Ni do Badoque Ni do Badoque E com essa Eu vou me embora E eu quero saber o que é que vão falar as autoridades Tchau, que eu tô revoltado Oi, meu amor Eu não podia ir embora e ficar longe Tchau, que euham! Oi, o Badoque E aí O Badoque E aí E aí Obrigado.